Eu quero te dar algumas dicas, partindo do princípio de que você estava trabalhando com carteira registrada, com registro, tinha lá o seu fundo de garantia, você vai receber sua rescisão, você de repente está com a conta até com um valor considerável, fundo de garantia, rescisão, vai dar entrada no seu seguro-desemprego, e você de repente está pensando, agora posso investir em alguma coisa, comprar um carro, vou comprar alguma coisa diferente, vou trocar os móveis da casa, de repente você está imaginando várias questões nesse sentido. Quando eu diria, para um pouquinho, o momento agora é de você fazer um planejamento financeiro para atravessar esse período. Eu falo que o desemprego, assim como esse momento de pandemia que a gente está atravessando, é como se fosse um túnel escuro e que tem uma luz lá no final do túnel. A questão é que nós não conseguimos enxergar quanto nós precisamos caminhar para chegar até essa luz no final do túnel. Quanto tempo vai ser o desemprego? Quanto tempo vai ser a pandemia? Nós não sabemos quanto tempo vamos ficar nesse túnel escuro. Então, para se preparar para esse momento do desemprego, antes de tudo, não se desespere. Mantenha-se firme, mantenha-se tranquilo dentro do possível, é claro. Sabemos que o desemprego é muito difícil e tem milhões de brasileiros enfrentando esse tal desemprego. Como enfrentá-lo? Então, planejamento financeiro é a primeira dica que eu quero te dar. Você vai analisar todos os seus gastos, pode planilhar. Melhor coisa, escreve em ordem, numa planilha de Excel, todos os seus custos. Mercado, gasto com alimentação, gasto com gasolina, prestação da casa, aluguel, todos os gastos que você tem. E aí depois você vai analisar como você pode reduzir esses gastos, otimizar esses gastos. Você pode fazer renegociações, aquilo que você pode cortar, o que você pode, por exemplo, cortar a internet, mudar, cortar a TV a cabo, mudar o plano de internet para um plano mais barato. De repente, utilizar um carro inferior ao que você tem, vende esse carro, troca por inferior. Você tem um financiamento, renegocia o financiamento. De repente você tem uma prestação mensal de mil reais, você consegue renegociar. De repente vai ficar mais longo o financiamento, mas você vai ter parcelas de 800, 600 reais, não sei. São possibilidades que você tem que encontrar nesse momento. Depois que você fez toda essa lição de casa, de rever tudo, aí você vai chegar a um valor. Bom, o meu custo mensal é de, por exemplo, 3 mil reais. O valor que você recebeu de fundo de garantia, rescisão, o seguro-desemprego que você vai receber provavelmente por 5 meses, quantos meses dá para pagar esses 3 mil reais com esse valor que você vai ter? De repente você vai falar, dá para eu ficar 5 meses. Mas se passar de 5 meses eu já não consigo mais, já vai faltar dinheiro. Então é importante você já pensar em possibilidades de ter uma renda extra, além do seu custo mensal, enquanto não vem um emprego de fato, um emprego fixo. E nós podemos pensar em diversas possibilidades de fazer alguma renda que ainda não seja um emprego fixo, com carteira assinada. O que eu posso fazer nesse meio tempo?